Fala pessoal, bom dia. Hoje eu queria dar uma mensagem de Réveillon, de fim de ano, uns votos aí para 2024. Eu quero desejar, eu desejo que 2024 seja o ano que finalmente você se converta de verdade. Seja o ano que você finalmente entregue sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo, que Jesus passe a ser o Senhor da sua vida. Não só um Deus bonzinho, não só aquela imagem de Deus bonzinho, amoroso, não só a imagem de Salvador, mas que Ele realmente se torne o Senhor da sua vida. Que você se submeta realmente ao Senhorio de Jesus Cristo. Eu espero que 2024 seja o ano que você, acima de tudo, se preocupe com a salvação da sua alma, né? Com a verdadeira salvação da alma, com garantir a sua entrada no reino de Deus, que está próximo. Eu desejo que 2024 seja o ano que você se arrependa, que você realmente se arrependa dos seus pecados, dos seus pecados que são expostos, dos seus pecados escondidos, ocultos, as suas iniquidades. Que você deixe de ser um mentiroso, que você deixe de ser um promíscuo, que você deixe de ser um adúltero, que você deixe de ser um orgulhoso. Que você aprenda a perdoar e pedir perdão. Eu espero que você largue toda a vaidade da sua vida, do seu coração, que você pare de adorar a si mesmo, a sua imagem, e adore a Deus. E reconheça que a velhice, a velhice e a morte fazem parte desse mundo. Infelizmente, ainda é a realidade desse mundo e não tem o que fazer. Você vai envelhecer e você vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. Que 2024 você comece a adquirir mais sabedoria sobre essas coisas. E realmente buscar a salvação da sua alma. Abandonar seus pecados. Se converter de verdade. Se submeter ao Senhor Jesus. Se submeter à palavra de Deus. Entendeu? Que você passe a crer cada vez mais que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Que tudo que está na Bíblia é verdade. Que você comece a crer na Bíblia de uma forma mais literal possível. Mais real possível. Que tudo aquilo que está escrito já aconteceu ou vai acontecer. Entendeu? São essas coisas que eu espero para você em 2024. Que você provavelmente é um ano que você vai passar por dificuldades. Você vai passar por sofrimentos. Mas que você possa suportar todas essas dificuldades. Em Cristo. Que vai te fortalecer. Tudo você vai conseguir suportar em Cristo. Que te fortalece. Esse é o verdadeiro entendimento desse trecho. Nós vamos passar por tribulações em 2024. Com certeza. Jesus disse. No mundo tereis aflições. Mas tenha um bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Morrendo e ressuscitando. E dando a salvação para a gente. E esse é o nosso maior bem. A nossa maior conquista. Nosso maior tesouro. É a salvação. É a ressurreição. E a entrada no reino de Deus. Esse é o maior tesouro do homem. Que você em 2024 comece a ter cada vez mais esse entendimento. Que seja um ano de verdadeira conversão. Que você escolha seguir a Cristo. Negar a si mesmo. Diariamente. Que sejam 365 dias de negação a si mesmo. Negação dos seus desejos. Dos seus impulsos. Dos seus vícios. Dos seus pecados. Das suas paixões. Das suas idolatrias. E que seja um ano que você carregue a sua cruz. E siga Jesus Cristo. Como ele ordenou. Que você escolha pela porta estreita. Pelo caminho estreito. E saia do caminho largo. Que você estava andando. O caminho largo. Que muitos. A maioria vai passar pelo caminho largo. E é um caminho que leva a perdição. Leva a condenação. Então. São exatamente. Essas coisas que eu desejo para você. Em 2024. Que você tenha. A consciência. De que esse mundo só vai piorar. De que esse mundo só está piorando. E só vai piorar daqui para frente. Isso é o que a palavra de Deus diz. E isso. É o que os cristãos deveriam entender. Que esse mundo só vai piorar. Que não tem esperança nesse mundo. Esse mundo é caído. Caído pelo pecado. Esse mundo é governado pelo maligno. Entendeu? Não. Não podemos criar esperança. Esse mundo não vai se tornar melhor. Isso é uma mentira. Se você é cristão. E você crê nisso. Na possibilidade desse mundo melhorar. Você está no engano. Você está vivendo uma ilusão. Você não conhece a Deus. Você não conhece a palavra de Deus. Tudo bem? Então que 2024 também seja um ano que você entenda e deseje melhor saber sobre a grande promessa de Jesus. Que é o retorno dele. Um grande fundamento e um dos pontos principais da palavra de Deus. É a promessa de que Jesus vai voltar. E essa deveria ser nossa grande esperança. Nossa grande alegria. Então que 2024 seja um ano que você passe a entender cada vez melhor isso. E se preparar. Principalmente se preparar espiritualmente para a volta de Jesus que está cada dia mais próxima. A volta de Jesus está cada dia mais próxima. Basta você abrir seus olhos. Sair da sua bolha. E enxergar o que está acontecendo no mundo inteiro. Todos os conflitos. Todas as tensões. E começar a crer na palavra de Deus. Que tudo aquilo vai se concretizar. Tá bom? Então, essa é a minha mensagem. Os meus votos para 2024 na sua vida. Se você esperava um vídeo. Eu falando. Ah, espero que em 2024. Todos os seus sonhos se realizem. Que você conquiste muitas coisas. É mentira. Isso é ilusão. Isso é enganação. Eu não desejo isso para você. Eu desejo que você se converta. E que você busque a sua salvação. O quanto antes. Porque os seus sonhos podem não ser bons para você. Que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Porque Ele realmente sabe o que é bom para você. E o seu coração é enganoso. E a madureça. Cresça espiritualmente. Tudo bem? Esses são os meus votos. Beleza? Que Deus abençoe a sua vida. E que Deus abençoe a sua família.